Olá alunos, alunos e aluninhos Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Continuando o nosso curso de Linux avançado Utilizando o terminal Temos aqui o botão iniciar Podemos abrir o nosso terminal E acessando ele Nosso famoso PwD Sabemos que estamos na nossa pasta pessoal E eu vou ensinar nesta videoaula A como abrir um arquivo do formato .py Que é o arquivo tipo python As vezes você vai utilizar um aplicativo Um jogo, seja o que for Que ele está nesse formato E só dá para executar ele via terminal E como que você abre esses tipos de arquivo Isso é uma pergunta comum Já sabemos como listar arquivos E eu vou acessar aqui a minha pasta downloads Eu posso limpar a tela E na minha pasta downloads CD downloads Que eu acessei ela Eu vou acessar o arquivo Se você não sabe navegar entre arquivos Assista as videoaulas anteriores Eu só vou mostrar aqui o comando Para abrir arquivos desse tipo E testar Beleza Aqui eu posso listar a minha pasta downloads E aqui para cima Eu tenho aqui a pasta candesk Esta pasta Se eu escrever aqui Can E apertar tab Ele completa com um nome parecido Se eu colocar can E o d Ele completou para mim O candesk Entendeu? Bem fácil O que eu vou fazer? CD Para acessar a pasta Can E o d Eu não vou ter que escrever tudo E nem ir lá e copiar Ele completou para mim Aperto tab de novo Dentro dessa pasta tem outra pasta Beleza Acessei a pasta Ls-l Eu vou ver que aqui Tem dois arquivos Um de imagem E um arquivo Do formato .py Python Como que você abre isso? Esse programazinho Esse aplicativo Ele foi feito em Python Ele é nesse formato E ele vai mostrar A webcam Só que sem a janela em volta Então as vezes eu tenho que gravar Alguma videoaula Que eu tenho que mostrar Alguma imagem Alguma ferramenta Assim externa Que eu tenho que mostrar Com a webcam Com a câmera Então ele ajuda nisso Vamos ver na prática Esse tipo de arquivo Você vai escrever Python Opa Python Espaço Can O nome do arquivo .py Pronto Sabendo que você colocando Python E colocando o nome do arquivo Com a extensão dele Você abre qualquer arquivo Nesse tipo de formato Aperta o enter Ele vai executar Executou o arquivo E isso aqui Que abre É a webcam Tá mostrando aqui Ao vivo E ele não mostra A janela em volta dele Só mostra aqui E ele fica Sobrepondo a janela Eu posso continuar Trabalhando aqui E ele sobrepõe A janela do terminal Muito legal Só que o que eu quis mostrar Aqui Para vocês aprenderem É que as vezes acontece De você Igual eu baixei Você buscar essa informação E através dessa aula Eu estou mostrando para vocês Como você usa arquivos Desse tipo de formato Você vai usar os conhecimentos Das aulas anteriores CD De acessar pastas Que você já aprendeu E chegando na pasta Que tem um arquivo Dentro dela Você vai abrir o arquivo E pronto Está funcionando Muito tranquilo E muito fácil De utilizar Se aqui desse um erro Como eu abri aqui No terminal Ó Eu vou desconectar a câmera Ó Olha só No meu terminal Mostra Que não está conseguindo Então eu posso fechar Ele parou Ele vai ficar Tentando Abrir a câmera E vai ficar Mostrando essa mensagem De erro Está vendo Ó Failed to detect Né Ele falhou para detectar a câmera Ó Falhou 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 Beleza Só para mostrar aqui Que o terminal Quando você executa Um programa nele Ele vai te mostrando aqui Ó Né Muitas vezes Então você Abrir pelo terminal E ele deu erro E vai ficar Mostrando uma mensagem De erro Que as vezes Você sabe Até o que está acontecendo Ó Não é possível Ó Erro Não é possível Abrir o recurso Para leitura Aí está falando aqui Os arquivos que é Então sempre Quando você abre Um arquivo Aqui no terminal Se você tiver Utilizando a ferramenta E der algum erro E você retornar Ao terminal E tiver qualquer mensagem De erro Ele vai te mostrar Só que O principal É você gravar isso Arquivos do tipo PY Python Você abre assim Acessa a pasta E pronto Bem fácil E é questão de Ir se acostumando Ir gravando Os comandos Tendo essa lógica E você vai chegar Muito longe Tendo essa lógica Tendo essa lógica Tendo essa lógica